Boa tarde, amores. Tudo bem com vocês? Com a prof tá tudo bem. E aí vamos começar mais um dia de aula? Vamos? Também com a prof. Boa tarde, coleguinhas. Como vai? Boa tarde, coleguinhas. Como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha. Como vai? Legal! Com alegria, começa a nova tarde. Uma nova tarde com alegria. Hoje é... Que dia é hoje? Quinta-feira! Hoje é quinta-feira. Vocês vão ver que dia lindo. Nós vamos ter... Olhe para fora e me diz agora o tempo está... Como que está o tempo? Sol, né? O tempo está sol. E agora vamos falar com o Pai do Céu. Mãozinha assim, fechem os olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Papai do Céu, proteja eu, a minha família, as professoras, as famílias e as professoras. Que eu, Papai do Céu, continue sendo essa criança querida e obediente. Amém! Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as partes do corpo, né? Aprender não, relembrar, porque você já sabe, né? Então, a cabeça. O que mais? O que mais a parte do corpo? A mão, o pé, a boca. Ah, mas antes a profe vai colocar a música da Xuxa bem legal para vocês escutarem, tá bom? E aí daqui a pouquinho a profe volta para explicar como que vai ser a nossa atividade. E aí, gostaram da música da Xuxa, né? Ah, essa música é muito legal, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ah, aprofiamos essa música, né? A gente lembra que a gente cantava na sala, né? Hum, era tão gostoso, mas logo a gente vai estar junto de novo, tá bom? E olha só a nossa atividade de hoje. Ah, muito fácil. Hum, vocês vão pedir para quem estiver do ladinho de vocês, ajudarem vocês a recortar as partes do corpo, né? E aqui ele vai estar apontando, ó. O que é esse aqui? Hã? Olha a cabeça, né? Cabelo. E esse aqui, o que é? Hã? Onde está a orelha? Aqui vocês vão colar. E aí vocês vão preencher todos os quadradinhos. Viram que fácil? Hum, fácil demais, né? Olha só, só isso. Não esqueçam de mandar foto para a profe, tá bom? E aí hoje a nossa aula não acabou, mas amanhã a profe volta, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus, amores. Até amanhã.